Aqui pessoal nós vamos continuar aqui a barra com o zíper, naquela parte do vídeo nós paramos lá que eu tive que atender um cliente mais rápido aqui, ó, você vê quando você agrega essa parte aqui, você joga ela, ela cai quase por cima do zíper, ó, você vem cá, passa uma costurinha aqui no zíper, certo? Tem que acessar a primeira parte desse vídeo aqui. Aqui, abre ela aqui por dentro, aqui, ó, joga ela por dentro, tá? Fecha o zíper um pouco. Então lá naquele antigo press-ponto você já pode começar a press-pontar, ó. Olha aqui, ó, tá vendo? Passa num cantinho, tá? Não tem problema nenhum. Olha lá pro barco, porque isso não vai ficar amarrando nem nada. Aqui você joga aqui por dentro do zíper. Tem vários jeitos de você pregar, né? Esse jeito aqui é um jeito mais rápido. Nessa parte da peça aqui, são dois press-pontos, né? Aqui você pode estar pregando aqui também com o pezinho invisível aqui, pra ele ficar bem no cantinho, pra ele se esconder mais, tá? E aqui em cima aqui, ó, bem na junção, você passa uma costura juntando as partes, tipo um pinchal, né? E aí E aí Posso só fazer uma limpeza aqui, ficou tudo certinho, os cantinhos, tá vendo, ó? Aqui o zíper poderia ter ficado um pouquinho pra dentro, porque eu não quis modificar o pezinho. Abra aqui, certo? Vem cá, faça a barra que você já dobrou ela. Quando você joga ela aqui, você tá vendo a nó de que começamos a agregar o zíper? Ó lá, ó. Fica pra dentro, fica bacana. Aí você não precisa passar em cima do zíper, tá? Você vai aqui no cantinho aqui, a linha, deixando a mão agora. E aí E aí E aí E aí Obrigado. A cada mesma altura, já estava marcado, deu em cima da marcação, certíssimo. Está só fazendo aquela limpeza geral. Beleza, pessoal? Coisa mais rápida, né? A passada de legal nela. Se você não conferiu a primeira parte desse vídeo aí, preparo, né? Um jeito para ficar mais rápido aí, com as suas construções, né? Subimos aí a barra dessa calça, com o zíper na barra. Uma passada legal nela aí. Depois vocês conferem o nosso grupo aí, o curso no grupo. E você que está pelo Facebook, a nossa página no YouTube, alfaiataria Curso em Vídeo. Abraço e até a próxima.